Olá pessoal, vamos a nossa aula de número 10 do curso de Química Analítica e vamos falar de métodos titulométricos, que nada mais é métodos aonde você, usando a propriedade de titulação entre duas soluções, você obtém informações reacionais. Claro que essa titulação vai ser auxiliada por uma segunda reação em paralelo, que nós chamamos de indicadores, que faz no momento em que ocorre a reação, uma mudança de cor nítida, aonde é possível o analista observar que a reação ocorreu. Bom, então, a volumetria de precipitação, ela nada mais é do que um volume que você vai usar e essa é a nossa ferramenta analítica, ela é extremamente simples, nós temos uma bureta e um Ehlermeyer e soluções aonde você vai proceder essa reação. Você vai colocar a sua amostra, que você já fez a coleta, fez o tratamento adequado para ela ficar totalmente solúvel, filtrada e você vai proceder a reação. Bom, essa reação vai ocorrer como? Você vai colocar o reagente titulante nessa bureta e você vai gotejando e essa reação vai acontecendo. Geralmente, haverá uma mudança que você já escolheu o que nós chamamos de um indicador previamente, de acordo com a reação que você está procurando, então, em um determinado momento, quando essa reação ocorrer, haverá uma mudança na propriedade fisico-química e na acidez, por exemplo, e você vai ter, então, pela mudança desse valor de pH, uma mudança visual de cor. E aí, baseado na nossa amiga estequiometria, nós vamos, então, calcular o quanto temos. Ou, no caso de uma coloração específica, saber se tem aquele composto ou não. Lembrando que nós, sempre em química analítica, falamos do ponto de vista qualitativo ou quantitativo. Bom, então, lembrando, já falamos isso em outras aulas, a questão do sinal analítico. Química analítica, nós sempre queremos ter um sinal analítico. Na química analítica instrumental, a gente vai ver nas próximas aulas, nós temos sempre um gráfico característico de uma amostra. Mas, nas reações de via úmida, nós temos o quê? Nós temos ou precipitado, ou mudança de cor, de uma reação, que nós chamamos isso de sinal analítico. No caso de volumetria, nós temos o quê? O volume de uma solução de concentração conhecida, que está naquela bureta, que nós vamos utilizar para avaliar a concentração desconhecida do composto que está lá naquele Elemeyer, que foi oriundo da amostra que nós fomos lá, coletamos, ou alguém coletou e mandou para analisar no laboratório. Então, esse processo é designado, de uma forma genérica, de métodos titulométricos de análise, ou simplesmente volumetria, porque é baseado no volume gasto de um reagente puro, que você sabe as concentrações que ele tem, para determinar indiretamente outro composto. Bom, os métodos volumétricos, ou a volumetria, ele enquadra-se em um poderoso, uma poderosa ferramenta analítica, também de baixo custo, assim como a análise gravimétrica, porque ele requer equipamentos muito simples, a bureta é algo muito simples, muito barato, elemeyer, extremamente barato, somente reagentes puros, mas esses reagentes são de custo até relativamente baixo, e de grande utilidade aí em compostos orgânicos e inorgânicos, e de uma boa sensibilidade. E ele é necessário, muito utilizado, de grande aplicação, como eu disse, antes da instrumentalização da química analítica que ocorreu nos últimos 50 anos, eram basicamente esses métodos que existiam na indústria, para você determinar as mais diferentes analitos, ou analitos ou interferentes que você precisava determinar. E, claro, sempre observando o quê? A viabilidade das reações, a viabilidade termodinâmica dessas reações, então você precisa de ter sempre reações viáveis do ponto de vista cinético, você não vai esperar horas para a reação ocorrer, mas você tem que ter uma cinética relativamente rápida, que você possa ali determinar em questão de minutos em um laboratório, e ter essa resposta, simplesmente pela perturbação desse equilíbrio, do equilíbrio químico, que você tem de um ponto a outro. Aqui, nos métodos de volumetria, nós temos que ter os indicadores, que são esses compostos que vão guiar a reação que vai ocorrer. Bom, a volumetria de precipitação, que volumetria é um termo amplo, tem métodos volumétricos que você não tem precipitação, você só tem uma mudança de cor, mas tem métodos que você tem a formação desse precipitado. Ela aplica em casos especiais, que é possível acompanhar a reação por meio de uma titulação, que você vai formando aquele precipitado, até ele não mais aumentar a formação desse precipitado, porque consumiu toda a sua amostra e ficar o titulante em excesso. E aí, você vai, tendo esse precipitado formado, você vai isolar ele e, se for uma análise quantitativa, fazer todo aquele procedimento tradicional. Muitas vezes, quando a gente fala de volumetria e gravimetria, nem sempre, muitas vezes, esses métodos combinam também, junto, no mesmo procedimento. Mas, claro, existem limitações. Todo método analítico tem as suas limitações. E, com certeza, os métodos volumétricos têm as suas limitações. E tem também os cuidados que você tem que ter para que não a sua análise fale. O que também não quer dizer que os métodos instrumentais, que são, na literatura, considerados a método moderno, a moderna química analítica, não têm os seus erros. Se você não usar a ferramenta adequadamente, por mais sofisticada que ela for, ela também terá seus erros. Aliás, quanto mais sofisticada é uma ferramenta analítica, mais erros você pode ter, se não utilizar de maneira correta. Então, essas reações, elas também têm as suas limitações a ser enfrentadas. Muitas vezes, a falta de reagente específico, você tem reagente muito amplo e que levam à formação de outros compostos que têm o mesmo ponto de viragem ou têm a mesma reação de precipitação, porque têm o produto de solubilidade muito próximo. Bom, então, isso, por que isso ocorre? Como eu disse, esses requisitos, muitas vezes, não são preenchidos devido, principalmente, à falta de reações muito específicas, reações mais amplas. Então, temos os pré-requisitos que nós temos que levar em consideração, não uma reação do tipo de volumetria de precipitação, para garantir o sucesso dessas reações. E quais são esses pré-requisitos? Claro, são reações que têm que ser rápidas e, do ponto de vista quantitativo, tem que ser completa, tem que formar um produto estável, que uma pequena variação de temperatura ou de luz não vá destruir esse produto. Ele tem que ser de baixa solubilidade, porque quanto mais baixa a solubilidade for, mais sensível ele vai ser, porque de baixa solubilidade, o produto formado, uma pequena quantidade é possível já formar a reação e você conseguir mensurar. Então, o reagente titulante, ele tem que ser um composto que vai reagir com a amostra e formar esse produto rápido, completo e o mais sensível possível, quer dizer, o menor KPS possível, que é a constante do produto de solubilidade. e não vai ser insolúvel em um meio aquoso. Então, esses são os pré-requisitos necessários para você ter uma reação do ponto de vista de volumetria ou também de gravimetria. Segue-se esses mesmos pré-requisitos. Então, mas para um dos principais erros, quando você está usando a ferramenta de titulação para obter uma análise química, é você perder o ponto final e o ponto de viragem dessa sua reação. O ponto final, nada mais é que aquele ponto onde você tem que ter certeza que toda a reação ocorreu. E muitas vezes, o ideal é que o ponto de viragem, o ponto de equivalência, seja o mais próximo possível. Quer dizer que aquele onde a reação ocorreu, o equilíbrio, e também ela ocorreu, o ponto final. As dificuldades existentes, para que você tenha esses dois parâmetros de uma reação para fins volumétricos, ela tem os seus seguintes problemas. A precipitação, quando geralmente é lenta, se dá depois de um tempo, se ela for muito lenta, você está lá gotejando a solução. E ela já tem reagente até de excesso, mas como ela é lenta, você continua titulando. E aí, quando ela vai te dar a resposta, porque ela é lenta, então você não tem o que nós chamamos de uma viabilidade cinética. Ela ocorre, mas ela não é rápida. Lembrando que, em química, temos que ter a possibilidade de reação ocorrer e também a rapidez, nesse caso. Quando você está trabalhando com uma reação que não é uma titulação, você demorar alguns minutos não é nenhum problema. Mas aqui não, a reação tem que ser instantânea, questão de menos de um segundo, cento segundos, milissegundos, não mais do que isso, para ser utilizado como bom precipitante, para que você tenha ali ponto de viragem e ponto de equivalência todos juntos. Então, ter uma cinética muito rápida. Os precipitados, eles tendem a sofrer, como nós já mencionamos na aula anterior, contaminações típicas, como a coprecipitação, a oclusão, a pós-precipitação. Então, esses também são problemas que vão ocorrer ali, quando você está titulando, que são os mesmos problemas na gravimetria também. E o indicador do ponto final, ele deve absorver-se no precipitado, para que ele fique o mais próximo possível dessa reação. Indicando assim o ponto final dessa titulação, com uma exatidão e com uma precisão requerida na volumetria, essa rapidez da cinética. Claro que, quanto a esse reagente, muitas vezes, de uma rapidez, alta cinética, muitas vezes não é disponível ou tem um custo um pouco mais alto. Aí vai depender da sua exatidão que você precisa. Então, alguns termos, quando a gente fala em volumetria, nós temos em ter em mente. Uma solução padrão é o reagente com concentração exata conhecida, que você vai colocar na bureta, para reagir com a sua amostra, com a solução que contém a sua amostra. E a titulação, que é o processo de você pegar esse reagente padrão e reagir com a sua amostra até julgar completo. E a retrotitulação, que é um processo no qual um excesso de solução padrão usado para consumir o analito é determinado por uma segunda solução padrão. É a contraprova que você tem que a sua solução padrão realmente é eficiente. Bom, ponto de equivalência, eu já mencionei, mas recapitulando, ele corresponde ao ponto da titulação, onde a quantidade de reagente padrão adicionada é exatamente equivalente à quantidade do analito lá, que é a sua amostra que você está determinando. E o ponto final é onde você reagiu toda a sua amostra e então você tem a condição de equivalência química. As reações de complexação são também reações que formam um complexo, ela nem é uma solução que só muda a cor e nem é mais um precipitado. São os complexos de grande importância na indústria. Por exemplo, os filmes preto e branco, eles consistem numa emulsão de bromo e prata, que são, na realidade, um complexo, e que vai recobrir o polímero ali onde está aquela fita. Então, essas reações de complexação, elas são também outro tipo de determinação analítica de grande importância, que também ocorre, não é um precipitado, mas é um complexo, e é de importância para a determinação de espécies que não forma nem precipitado e nem uma simples mudança de cor, que são as reações de complexação, que nós chamamos titulação de complexação. As reações de titulação de complexação têm um material extra, lá em material de apoio, descrevendo com maiores detalhes, e assim a gente encerra a aula de volumetria por hoje. Ok? Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto